...tentar assim, pedir para a vossa excelência já liberar o painel para que a gente possa ir votando. Como vota o DEM, senhor presidente, o crime já está cometido, o crime já existe. O que o governo está pedindo para esta casa é o seguinte, eu matei alguém. Como eu sei que a polícia já descobriu, eu então mudo a lei, dizendo que na minha situação não é crime. É exatamente isso que o governo está querendo fazer. Está querendo se livrar do crime da lei de responsabilidade fiscal, inventando esta conversa fiada e que depois não vai cumprir, porque não tem gestão, é esse o grande problema do governo e por isso que o voto do democrata vai ser não.